Chegou a Black Friday Caju Capi, com a premiação exclusiva, com 100 mil reais no quarto prêmio. Isso mesmo, 100 mil em dinheiro. E só 3 reais pra você concorrer. 100 mil em dinheiro pra você mudar de vida. Compre já o seu Caju Capi, concorra prêmios de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. E ainda, 15 chances de 500 reais. E no quarto prêmio tem 100 mil reais na Black Friday Caju Capi. É uma super premiação exclusiva por apenas 3 reais. Ajude o GAC, compre o seu Caju Capi e participe. É Black Friday. É Black Friday.